Número 6, processo número 48500-03901-2012, suspensão da exigibilidade do limite operacional de que trata o artigo 30 da Resolução Normativa 622, de 22 de agosto de 2014. Relatou o diretor José Jurosa. Em 22 de agosto de 2014 foi publicada a Resolução Normativa 622, que dispõe sobre as garantias financeiras e efetivação do registro validado de contrato associado com a realização no âmbito da CCE e da outras providências. Em 9 de junho de 2015, por meio de correspondência da CCE, ela atualizou a ANEL a respeito das medidas tomadas na implantação do limite operacional mínimo, que trata a Resolução 622 e propôs medidas complementares que demandam tratamento imediato. E por meio da nota técnico 102, de 30 de junho de 2015, a SIRM apresentou a análise das contribuições recebidas na audiência por 42 e 43 de 14. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Não, senhores, isso daqui, na verdade, não vão tratar apenas porque naquela Resolução 622 tinha um prazo definido que a gente tinha que observar. Está aqui, na verdade, ele estabeleceu em seu artigo 30 que os limites operacionais deverão ser constituídos em até 12 meses da publicação da Resolução, ou seja, dia 22 do 8. Ocorre que, conforme consta na carta da CCE, a instituição financeira informar que não possuirão sistemas e serviços adequados até o início da vigência definitiva da Resolução Normativa 622. Portanto, atualmente, nenhum banco credenciado na CCE comercializa o produto limite operacional. E, nesse sentido, a CCE propôs a manutenção da metodologia atual até o porto de garantias financeiras, ou seja, garantias avulsas, para as operações no âmbito da Câmara, até que a implementação dos limites operacionais seja efetivamente concluída. E a CCE abordou ainda em sua carta que, conforme consta no item 3.1.2 do procedimento de comercialização, no item 1.6, agente, os agentes proponentes ou habilitados à comercialização varejista devem apresentar limite operacional não inferior a R$ 1 milhão. Assim, conforme a operacionalização do comercializador varejista até que se torne possível a constituição de limites operacionais, a CCE sugere que a ANEL permita alternativamente para tais agentes contratação ou comprovação perante o agente liquidante do montante financeiro através de carta fiança, limite de crédito e ou ativos aceitos pelo agente liquidante pelo prazo de validade mínimo de 3 meses, que deverão ser sucessivamente ou automaticamente renovados ou reapresentados. E do que trata da nota TEC 102, exige que esse voto não trata do fechamento das audiências públicas 42 e 43, objeto da nota TEC 102, que decorre do fato de que a SRM abordou em sua nota TEC dois pontos destacados pela CCE. Lá no item 103, é certo que os limites operacionais não se encontram em condições de serem exigidos, uma vez que as instituições financeiras ainda não disponibilizaram seus contratos comerciais. Deste modo, serão exigidos apenas após o decurso de 180 dias da efetiva disponibilização aos agentes da CCE de sua contratação com três agentes garantidores. Neste interregno, para habilitação e comercialização varejista, será admitida uma solução equivalente ao limite operacional mediante a contratação de produtos financeiros, notadamente a contratação de carta-fiança com vigência de 30, 60 e 90 dias, considerando o exposto pela CCE e a proposta da SRM na nota TEC 102, desde já a bordo dos referidos casos, propõe que a exigibilidade do disposto do artigo 30 da resolução 622 seja suspensa, até a expedição do novo regulamento da ANEL, e no que tange a constituição do limite operacional pelo comercializador varejista, entendo que a proposta apresentada pela SRM na nota TEC atende plenamente ao pleito da CCE. Então, do exposto, considerando o que conta do processo em tela, o voto, primeiro, por suspender até a expedição de nova disciplina pela ANEL, a exigibilidade do disposto do artigo 30 da resolução normativa 622, de 19 de 8 de 14, até que se torne exigível a constituição de limites operacionais de que trata a resolução 622 dos agentes da CCE, proponentes ou habilitados de comercialização varejista, devem constituir garantias financeiras equivalentes ao limite operacional mediante a contratação de carta-fiança com prazo de vencimento em 30, 60 e 90 dias, aportando mensalmente nova carta de fiança com vencimento para 90 dias, ou outros ativos financeiros aceitos e assegurados pelo agente de liquidação, desde que permitam a mesma sistemática de limite operacional, notadamente a possibilidade de execução fracionada mensal. E a constituição de garantias financeiras, no termo referido no item 2, deve ser informada pelo agente de liquidação à CCE. Na verdade, nós estamos interrompendo esse prazo, estamos deixando ele aberto, mas a previsão é que no próximo mês de agosto, mais tardar em outubro, a gente já está, já estaremos tratando em definitivo dos pontos a serem alterados na 622. É o voto. Em discussão? Em votação? Eu voto com o relator. Também voto com o relator. A proclama que a diretoria decidiu por suspender até a expedição de nova disciplina pela ANEL, que o doutor Juros estima mais um mês, a exibilidade do suposto, do disposto no artigo 30 da resolução normativa 622-2014, até que se torne exigível a constituição de limites operacionais, de que trata a resolução normativa 622, os agentes da CCE, proponentes ou habilitados à comercialização varejista, devem constituir garantias financeiras equivalentes ao limite operacional mediante a contratação de cartas fiança com prazo de vencimento em 30, 60 e 90 dias, apontando mensalmente nova carta, aportando mensalmente nova carta, fiança, com vencimento para 90 dias, ou outros ativos financeiros aceitos e assegurados pelo agente de liquidação, desde que permitam a mesma sistemática do limite operacional, notadamente a possibilidade de execução fracionada mensal, e a constituição de garantia financeiras, nos termos referidos no item 2, deve ser informada pelo agente de liquidação, a CCE. Próximo item.